Se liga nessa parada São quase o quarto da batruga Não tem mais o que botar pra dentro Mas o lá bota a Dona Tchuca Bota a Dona Tchuca firme igual cimento Ela não quer mais saber de nada Só quer saber de entretenimento Não vejo a hora, não desliga o manto azul da rabada Nada tá dando rajada, valendo Ela me parece mais que preparada Mas sou eu que tô dentro E você me forte ansioso Sem me hidratar depois desse momento Só Tchuca, só Tchuca, só Tchuca Só Tchuca e água pau Na Tchuca, na Tchuca, na Tchuca Nessa malvada Só Tchuca, só Tchuca, só Tchuca Só Tchuca e água pau Na Tchuca, na Tchuca, nessa malvada Salva, 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 salva Salva, 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 salva Checa, checa dessa malvada Aquelas coisonas, umas prafrentonas É do jeito do canário Tá ligado? Seu 4 e 4 tá madruga Não tem mais o que botar pra ter Mas eu vou lá, botadão na juca Botadão na juca, filme, goze, man Ela não quer saber de mais nada Tá querendo entretenimento Não vejo, não desligo, meu tozinho da rabada Nada vai dar, já tá valendo Ela me parece mais que preparada Mas sou eu que tô dentro Eu sigo firme, forte, ansioso Pra te ver quebrar aqui nesse momento Só quebra, só quebra Só quebra, sua danada Só quebra, só quebra Só quebra, bebe a massa Só quebra, só quebra Só quebra, sua danada Só quebra, só quebra Só quebra, bebe a massa Só quebra, só quebra Só quebra, só quebra Você tem que quebrar Só quebra, só quebra Só quebra, só quebra A bebe a massa Então você tem que quebrar, 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 quebrar e você tem que quebrar